Por acima de tudo o amor Doutor Augusto, sem dúvida nós vamos ter a oportunidade nesse bloco de assistir trechos da sua palestra que vai ser o tema principal Ansiedade e Depressão Nós sabemos que é isso que tiver lá um questionário você vai receber 90% do pedido para falar sobre ansiedade e depressão e depois nós precisamos ainda terminar para falar sobre o seu livro mais vendido, Vendedor de Sonhos nós temos de ter em poucos minutos nós temos de fazer tudo nesse bloco poderíamos fazer 10 programas aqui mas o tempo dele é exatamente nesse momento que nós estamos servindo o máximo que podemos para enriquecer todos os nossos ouvintes vão ficar apaixonados por isso Doutor Augusto, vamos falar sobre então ansiedade e depressão um pouquinho? Bom, a depressão é o último estágio da dor humana só sabe quem sente é impossível um ser humano captar a dor do outro quando ele está deprimido mesmo um psiquiatra por isso nós temos que aprender a nos esvaziar de nós mesmos para se aproximar um pouco da dor de quem está deprimido e a depressão cursa com uma tristeza profunda que se arrasta por mais de uma semana às vezes isolamento social baixo limiar para suportar contrariedades e baixa capacidade de contemplação do belo e muitas vezes também com uma mente hiper acelerada que esgota o cérebro e a ansiedade tem vários tipos tem a ansiedade que é a síndrome de burnout que é o estresse profissional pressões, autocobranças, cobranças, metas às vezes difíceis de serem alcançadas tem a ansiedade generalizada o TAG, transtorno de ansiedade generalizada que é uma ansiedade muito comum hoje em dia também pelas crises políticas, econômicas o dia a dia além do TOC, transtorno obsessivo compulsivo que está dentro das ansiedades e da síndrome do pânico que é uma sensação súbita e urgente que a pessoa vai morrer ou desmaiar que é a mente-mente a mente simulando o fim da vida ou um desmaio público isso gera um estado de estresse altíssimo por isso síndrome do pânico nós também temos a síndrome do pensamento acelerado que eu tive o privilégio de descobrir e descrever uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma mais informações do que John Kennedy que dirigia os Estados Unidos no auge da Guerra Fria no século passado, na década de 60 e não é suportável quando você tem um excesso de dados existem quatro fenômenos eu não vou entrar em detalhes aqui mas o gatilho da memória dispara em nuvens abre janelas ou arquivos numa quantidade absurda a âncora que deveria gerar foco e concentração começa a dançar no córtex cerebral e o alto fluxo que deveria gerar pensamentos para entreter, envolver emoções prazerosas ele começa a construir cadeias de pensamentos e sentimentos numa velocidade jamais vista por isso síndrome do pensamento acelerado eu descobri essa síndrome há mais de 20 anos e disse que ela seria o maior problema da humanidade por isso que eu escrevi o livro com muita humildade que foi o mais vendido da década passada ansiedade como enfrentar o mal do século o que acontece o que aconteceu é isso mesmo crianças e adolescentes estão agitados tensos, ansiosos médicos dando diagnóstico errado como se fosse hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção mas na verdade é uma hiperaceleração de pensamentos devido a hiperconstrução de dados na memória humana tudo isso fez com que o ser humano fosse inquieto, insatisfeito vivêssemos na era dos mendigos emocionais então a ansiedade patrocinada pela síndrome do pensamento acelerado gera a carência do pão da alegria você pode morar em palácios mas você vive como um miserável precisa de muitos estímulos para sentir vingada de prazer por isso também o culto à celebridade é um dos sintomas de uma sociedade doente eu tenho falado para vários artistas, cantores esportistas internacionais cuidado você não é maior nem melhor do que ninguém e as pessoas estão atrás do personagem não de você e um dia a fama vai embora e se você não aprender a fazer das pequenas coisas os espetáculos olhos você se destrói então aprenda a comprar aquilo que o dinheiro não pode pagar um abraço, um beijo uma troca de experiência a humildade a humildade a generosidade a compaixão porque senão você acaba caindo numa rede autodestrutiva que é a procura embevecida doente pela fama que inclusive está levando muitos influenciadores digitais no mundo todo a serem aprisionados dentro de si mesmo impressionante a resposta aí para todo mundo e o livro mais vendido o Vendedor de Sonhos como é que o senhor explica esse fenômeno? você sabe que eu não sei se o Vendedor de Sonhos é o mais vendido o Jaimon Jardim ele é meu amigo nós fizemos o filme Vendedor de Sonhos mas surgiram tantos outros livros depois Vendedor de Sonhos por exemplo o Prisioneiros da Mente ele vai se tornar filme Armadilhas da Mente e o Futuro da Humanidade também vão se tornar longa-metragens então nós temos muitos livros que ganharam uma estatua é infinito o senhor é um gênio da literatura e nós poderíamos fazer fazer dez programas que nós não iam ter chance mas você é um Vendedor de Sonhos sabe quem é um Vendedor de Sonhos? é aquele que estimula as pessoas a enxergarem o invisível você não estimula os teus méritos imagina eu tenho hoje graças a Deus mais de mil colaboradores que se apaixonaram em acreditar no que eu me converti na inspiração que eu que um leigo também pode salvar vidas o tema meu o sonho que eu vendi foi esse que um leigo também pode salvar vida e eu provo que pode quando você se dedica a fazer o que é certo independente de quanto custe e a gente tem uma virtude de querer isso eu falo abertamente em muitos lugares que as pessoas pedem um segmento do como tratar e como fazer um hospital chamar o hospital de amor eu provo para eles que o remédio dos remédios é o amor então se você tiver todo mundo a mesma consciência de que se nós fizermos absolutamente o que for certo na dimensão mais honesta por amor nós vamos atrair as mesmas pessoas que sentem isso é isso mesmo e as mesmas pessoas se identificam e querem fazer parte desse projeto dessa família desse contexto então o que prende as pessoas aqui realmente é a dimensão e o valor que nós temos de falar que nós sabemos absolutamente que um leigo salva vidas mais que um médico eu hoje tenho absoluto convencimento desse processo por ter pego um hospital com 60 colaboradores e tenho quase 7 mil colaboradores e tenho duas salas de cirurgia e ter 150 salas de cirurgia e tem que correr todo ano para fechar as contas porque o governo ajuda o suficiente para fechar as contas esse é um exemplo que nós estamos mostrando que o programa traz agora um segmento de uma sociedade que enxerga que eles podem nos ajudar a salvar vidas porque os governos não pensam como nós o governo não tem coração o governo tem tem metas de poder e o poder não tem nada a ver com amor então nós temos essa essa missão e eu fico muito feliz se você deixar um recado nós vamos deixar o resto do programa para as pessoas que estão nos assistindo tem uma mensagem que o senhor daria para todos os ouvintes que estão nos assistindo agora em primeiro lugar é uma honra estar aqui no Hospital do Amor já tive outras oportunidades porque tem um carinho enorme por esse trabalho eu acho que quando eu vejo o trabalho que vocês estão fazendo pelas crianças isso toca as raízes da minha alma bom você falou sobre o poder só é digno do poder quem se curva diante do amor uma história uma vida uma existência sem amor é uma história sem sentido é uma existência sem aventuras é um céu sem estrelas é uma manhã sem orvalhos uma vida sem amor faz com que o ser humano vejete mesmo estando vivo seja um miserável ainda que seja um milionário seja opaco ainda que seja uma celebridade portanto o amor só ele pode fazer com que o ser humano seja completamente um ser único e irrepetível olha o presente para todos vocês que nos acompanhou nesse programa maravilhoso e vamos assistir agora um pouco da palestra e o amor que todo o Hospital do Amor tem pelo nosso gênero da psiquiatria doutor Augusto Cury vamos assistir agora beijo no coração quem de vocês aqui de vez em quando sente que a sua mente vive uma tormenta mental muitos pensamentos perturbadores surgem sem que você controle adequadamente levante as mãos olha quantas pessoas se eu perguntasse há 20 anos ou 30 anos o número era bem reduzido mas de fato eu vou pedir uma coisa para vocês e vocês nunca vão esquecer mesmo que nós nunca nos encontremos mais tenham consciência a mente mente eu vou repetir de novo a mente mente ninguém pode te ferir te asfixiar te retirar o oxigênio da liberdade e o prazer de viver mais do que sua própria mente você pode ter inimigos desafetos pessoas te decepcionam mas ninguém pode ser o maior inimigo seu do que você deixar sua mente sem gestão ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar pra quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo amor a ormãe com a ormãe , com a ormãe , com a ormãe que a ormãe